Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 já avançaram atrás dos velhadores e vai cantando o histórico sobre a política entre os velhadores e a paz em Vontar pela União e para surpreendosa e quando tantos anos se passaram, o Capulano tem uma escola patrimonial, uma escola de ensino, qualquer corpo de ensino. Toda escola, uma área, um externo de escola política catreana, existindo uma do Capulano, escolas alugadas. E as escolas alugadas não têm o mesmo padrão exigido por uma escola de educação. Então, é necessário que as pessoas, a comissão de indústria de escolas, e o Dr. Olosto, é necessário que ele permitem a gente esconder com essa obra de concluir e executar o Capulano. Eu falei, o que caso não aconteça, vai ficar uma fábrica a gente esconder. Passar outro ano, o prefeito, que não realizasse o sonho da Capulano, a minha escola padrão MEC, mas é algo de ensino pobre, um bairro, tanto acionário, e tanto acionário, 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 tanto acionário. Eu queria ter a reforção que eu pedi dos colegas em aula de Capulano, terceira escola patrimonial, e de outros, para receber. Não sei porque o Capulano, em tanto acionário, eu digo, não esqueci o nome dos anos. Enquanto é que isto vai beneficiar os alunos, a comunidade, e vai contribuir pela campanha e pela educação, os alunos, as crianças, nós fico para o Capulano. Já são os dias.